Música Categoria até 60 quilos Gostaria de chamar a gente E projetando a equipe Vovor Team Boa planta Senhoras Categoria 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 Mas eu sou assim que nunca me falou, é que você não me falou. Eu toquei tudo, mas eu não me falei, mas eu não me engano, eu não me lembro. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, mas eu não me lembro. O que é isso? 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 Obrigado. 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 E o vencedor, o local de técnico no primeiro round, o atleta do correr, Ferreira Romero. Obrigado.